O Bruno não, o Bruno é extremo, deixa o Bruno lá jogar de atacante, é melhor. Agora o Alex é um fenômeno, o Alex no Porto está muito bem, feliz, acompanhou ele pelas redes sociais, está feliz e é outro jogador que dentro de pouco vai estar na seleção brasileira, porque é muito bom jogador. Não é o Roberto Carlos, mas ele é muito bom jogador.